O nascimento não é apenas um ato médico, é muito mais do que isso. É um momento único, um momento de família. E nós temos a obrigação, enquanto país, de garantir que cada nascimento acontece com todas as condições de segurança e de saúde, sim. E mais do que isso, que acontece sempre que possível, com tranquilidade e com conforto. Até porque nós sabemos que o nascimento feito no meio de stress, de ansiedade, pode ter implicações grandes no bebê, na saúde mental da mãe, da família, no pós-parto, o que depois também influencia o desenvolvimento do bebê. Se o país não está a assegurar que os nascimentos em Portugal são feitos com tranquilidade, é sinal de que estamos a falhar. E os nascimentos não estão a ser feitos em tranquilidade. Este verão foi marcado por um caos nas urgências da obstetrícia em Portugal. Todos os dias recebemos notícias das urgências que estão fechadas. Só a ansiedade de não saber onde se vai ter o bebê é um fator de estabilização das pessoas grávidas, como têm sido públicos vários relatos. Vamos dizer que foi criada a linha SNS Saúde 24 e que tem tido muita procura, é verdade. A criação da linha foi uma boa ideia, mas não é de espantar que tenha tanta procura no meio de tanta incerteza sobre aonde nos podemos dirigir. E uma linha de telefónica não resolve o problema da urgência mais próxima a ser a muitas dezenas de quilómetros de casa. Segundo o Expresso, 41 bebês nasceram em ambulâncias durante este ano. O que deveria ser uma situação absolutamente excepcional, torna-se uma notícia demasiado frequente. E não é apenas para as mulheres e para as famílias que este contínuo fecho de urgências traz ansiedade e perturbação. Também para o próprio SNS, para os próprios profissionais de saúde. No dia 12 de agosto houve 25 partes na maternidade da Alfredo da Costa. Há mais de 10 anos que este número de partes num dia não era tão alto na MAC. É uma sobrecarga gigante nos profissionais de saúde, que já há muito tempo vivem sobrecarregados, como nós sabemos. Aliás, o responsável de ginecologia da maternidade da Alfredo da Costa demitiu-se do cargo em agosto, justificando com a sobrecarga de trabalho. O SNS não pode sobreviver à custa dos sacrifícios, das horas extra, dos sucessivos bancos que estão a ser exigidos aos nossos profissionais de saúde. Isto desgasta as pessoas, desgasta as equipas e leva a que os profissionais de saúde desistam do SNS para perda de todos nós. Desgasta o SNS. Nós não desistimos do SNS. Mas o Governo parece que desiste ativamente. 42 grávidas em julho e agosto foram reencaminhadas do nosso SNS para hospitais privados. Isto sem contar com todas as grávidas que, podendo e às suas custas, optaram à partida por fazer o seu parto no hospital privado, para fugir à incerteza de não saber onde poderiam ter no público. Uma das últimas medidas anunciadas pelo Governo foi o aumento do valor pago para ecografias do setor privado, em vez do reforço dos serviços de ecografia no SNS. Isto sem falar do projeto de avançar com os centros de saúde privados, com unidades de saúde familiar do tipo C. O Governo, através da Ministra Ana Paula Martins, assumiu o compromisso de reorganizar a rede de urgências e ginecologia ou obstetrícia nos próximos meses. E o novo CEO do SNS, António Grande de Almeida, admitiu a possibilidade de concentração das urgências materno-infantis. E depois dos últimos meses, estas palavras só nos podem inquietar e só deixam as famílias também mais inquietas. Eu volto a lembrar. Um nascimento não é apenas um ato médico. O direito a nascer em segurança e com tranquilidade, perto de casa, é um direito que Portugal deve garantir. E isso não se faz com urgências encerradas, não se faz com incerteza. E também não se faz com concentração, mas sim com descentralização. Faz-se com o reforço do SNS em todo o território, com o reforço dos profissionais de saúde no SNS, com a melhoria das suas condições de carreira e de trabalho, sem ser à custa de horas extra. Faz-se com a aposta nas equipas pluridisciplinares e com a aposta nos partos humanizados. É que é uma ideia tão simples, o país tudo fazer para garantir que os partos aconteçam em segurança, em tranquilidade e perto de casa de cada um. Devemos isso a quem cá está e a quem virá e continuaremos a trabalhar para isso no livre. Obrigada.